Música E aí, Bando de Liso, beleza com vocês, negada? Meu povo, quando a gente tá no meio da rua, quando a gente tá só o filé Rapaz, demorou, passa um mói de tempo, mas chegou, né? Quebra um porquinho, vaquinha, pinto, mas a gente tá aqui Vídeo novo, viagem negada, finalmente tão viajando, meu povo E a gente veio pra Foz do Iguaçu, a primeira vez que a gente veio pra cá O nosso canal ainda não tava bombando, né? Porque agora tá assim, ó Na verdade, nem existia, bem dizer, o canal, né? É verdade, o canal não existia Nasceu daí, né? A vontade A vontade, olha aí, verdade, Liso, por aí, voltando às suas origens E aí a gente vai mostrar tudo que dá pra fazer por aqui E eu tenho certeza que você vai curtir e acompanhar Se não tá inscrito nesse canal, faz o quê? Se inscreve logo, negado, né? Taca a dedada, se inscreve no canal Segue a gente também pelo Instagram E visite o nosso blog, o lisosporaí.com, meu povo Agora, ó, vamos com a gente curtir Pois é, meu povo Nossa, a primeira parada saindo de Foz É na cidade de Porto Iguaçu Uma cidade argentina Muito simpática, né? É, e eu lembro como se fosse hoje mesmo O dia que o motorista... A primeira vez que a gente viaja Sim, sim Agora vocês estão oficialmente em São Argentino E foi uma emoção muito grande da minha, viu? Pois é, e aqui a gente tá pra fazer uma degustação de vinhos Conhecer um pouco mais Porque assim, chegou na Argentina Tem que conhecer vinhos argentinos Principalmente o famoso Malbec Eu amo os vinhos argentinos Ah, são muito bons, né? E você já sabe Você que acompanha a gente Já sabe das nossas aventuras Por aí, aqui na Argentina, né? É, sabe o quanto a gente gosta, né? E, gente, tem uma variedade enorme aqui Também tem doce de leite, alfajó, né? Doce de leite, alfajó Tem tudo, negado? Bora dar uma de lado O que é que tem aqui nessa vinoteca Aqui em Porto Iguaçu Uma pequena degustação E como é de graça, né? A gente não nega direitamente É claro! Olha, o vinho que vocês, o anoite O vinho que vocês estão experimentando É um calha Feito com uma sapra 2017 Um vinho bem mais jovem Ele, muito bom na sapra É uma região de San Juan É um vinho bem seco Mais encorpado Você pode acompanhar A carne vermelha Ou a pasta também Ou a presunto, ok? Depois, por aí Aqui tem uma pasta de aceitão Quem quer experimentar? Ou aceite de leite Como eu entendo Depois tem um vinho suave Esse aqui, o primeiro que vocês experimentaram Esse vinho aqui, suave É doce de leite a uva mesmo Porque a Argentina É proibido colocar açúcar no vinho Então, é doce da própria uva É mais suave En realidad, não chega a ser muito doce Porque a Argentina tem mais seco Pode experimentar esse Se você tira o sabor do chino O aceite está 220 pesos A 20 reais Porque é todo dividido por 10 Pode pagar também cartão de crédito Master Carovisa E o bom, meu povo Eu sou muito suspeita em falar Você foi onde estava no hotel Eu amo O vinho são maravilhosos Claro, sim Chegou no vinho é moleque Agora faz isso aqui É o mesmo dono O hotel lá e aqui E o bom, meu povo Que os vinhos que a gente experimentou São baratinhos 15 conto só Dá pra levar de boa Negado Negado Só pra vocês terem uma noção Dos vinhos que tem aqui Olha aqui o valor e os preços O valor e os preços é ótimo, né? Que burro Dá zero pra ele Uma variedade muito grande E assim, bem acessível 190 pesos Que dá mais ou menos 19 reais 257, 25 e 70, tá? E assim Tem vinho pra todo gosto Pra todos os momentos Carne, peixe Encher a cara Entendeu? Só degustar Crazy people Você que escolhe Eu lembro que das primeiras vezes que a gente veio pra Argentina Era um desespero pra comprar a vinho, meu povo Porque Não é que a gente goste da Argentina não Mas que realmente são bons Tá? Vale a pena provar Negado E assim, ó Pra quem não conhece Acabei de achar uma das variedades Que a gente gosta de tomar Lá em Rosário Aqui, ó O Freezer Que é um tipo de vinho É mais ou menos Parecido com um espumante Bem agradável Muito gostoso Pois é, negado Foi rapidinho Mais pra gente conhecer um pouco dessa vinoteca A Vinoteca Oda Que fica aqui em Porto Iguaçu Se você gostou Lá do Cateu Dei valor Se inscreve no canal Manda lá pra aquele teu amigo Que tá planejando vir aqui pra Porto Iguaçu Comenta aqui Deixe um comentário Quais vinhos você conhece Se você gosta de vinho Se já conhece a Argentina Se você tem alguma dúvida Pode perguntar Que a gente responde também Nos siga Lá no Instagram Arroba Lisos Por aí E no blog Vai tá bom É sim Visita aí O blog Lisosporei.com Que tá cheio de novidades chegando Valeu meu povo Até a próxima Obrigada